Bom dia, Minas, bom dia, Brasil! Hoje o programa O Minas Gerais vai mostrar para vocês a cidade de Nanuque, a 630 km de Belo Horizonte. O Minas Gerais vai mostrar para vocês. 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 Minas Gerais vai mostrar para vocês. O Minas Gerais vai mostrar para vocês. 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 pessoal, de viatura, é um substancial melhora nos índices de violência. Quero te agradecer pela entrevista, por participar do nosso programa. Não saia daí, nós voltamos já já. A equipe do programa Almeida Gerais está aqui agora no hospital Gessi Gomes, com a administradora Thais Moraes. O hospital hoje é uma referência na região e o hospital hoje tem grandes aparelhos tecnológicos. Em 2015, esse hospital ia encerrar as atividades. Os médicos que aqui trabalhavam, eles resolveram comprar o estabelecimento do hospital. Quando eles fizeram essa compra, eu assumi a gestão do hospital. Na verdade, eu nem atribuo esse trabalho a mim, não. O trabalho foi de todos. Mudou-se o pensamento do Gessi. Hoje o Gessi é uma empresa que trabalha em prol da coletividade, em prol do nanuquense. A gente fez uma adequação dos preços para estar em consonância com a realidade financeira local. Os serviços também, que faltavam não só em Nanuc, em região, a gente trouxe para cá para o hospital. E tudo isso hoje é oferecido à população de Nanuc com preço acessível aos cidadãos daqui, sem desvalorizar o médico. Thais, com relação então aos convênios, aos conveniados, como é que funciona? A gente faz atendimento particular, mas além do particular, a gente atende algumas prefeituras, alguns serviços da prefeitura, das prefeituras vizinhas e a maioria dos convênios de saúde. Então quem for conveniado, aos principais convênios, vai ter atendimento aqui normalmente. Aqui é um hospital particular, eu estava conversando com ela. Eles adequaram, repetindo o que ela falou, eles adequaram para vocês os valores de consulta, de exames e assim por diante. Deixo um recado para os telespectadores de Nanuc, população de Nanuc e da região que faz parte aqui, Carlos Chagas, cidades vizinhas, né? Hoje eu falo em nome da empresa Gessi Gomes, é uma empresa que eu considero cidadã. Ela pensa no Nanuc, ela pensa na região. Desde a adequação dos preços aos novos serviços trazidos, aos novos equipamentos, justamente porque a gente tem ciência que hoje a saúde pública se encontra um pouquinho em dificuldade. Então a gente uniu, desde o preço acessível, aos novos serviços para o nanuquense. Orientamos a você que está com algum problema de saúde, venha para cá, marca sua consulta. Profissionais competentes e o atendimento é muito bom, viu? O programa volta já já. Funerária Nanuc, plano de assistência familiar, plano em vida. Funerária Nanuc, trazendo tranquilidade em momentos difíceis. Funerária Nanuc, Avenida Santos Dumont, 456, Centro Nanuc, Minas Gerais. Telefone 3621-5437. A equipe do programa Homem-Geral está aqui agora na funerária Nanuc, com o senhor Osvaldo da funerária Nanuc. Agora nós vamos tratar de um assunto muito interessante. O Paulo Amorim está aqui para quebrar um paradigma, até meu mesmo. Esse preconceito de funerária, para que isso? Quando a gente perde um ente querido, um pai, uma mãe, um amigo, não tem outro caminho a não ser uma funerária para tomar conta para vocês. E a funerária Nanuc tem aqui, para vocês, uma prestação de serviço, um carnezinho, não é isso, Osvaldo? O plano funerário, você paga um pouquinho por mês e no momento que precisar, nós atenderemos 100%. A família, através até de um telefone, nós resolvemos tudo para fazer. Frota de veículos novas, atenção, cuidado. Como que é a remoção? É região ou todo o estado? Explica para eles também. Aqui nós trabalhamos e vamos até 150 quilômetros da redondeza. A família não tem um custo, é tudo pelo plano. Sim, se eu falecer em Belo Horizonte, por exemplo, que dá 600 quilômetros e indo e voltando, dá 1.300 quilômetros, a família paga só a diferença de quilometragem e continua o serviço pelo plano funerário e garantido. O valor dessa mensalidade? Fala para eles, Osvaldo. A partir de R$ 30,00, a família fica toda cobertada. O titular e os dependentes podem contar conosco com toda a sinceridade. Isso aqui é o Lúcio, filho do Osvaldo. Ô Lúcio, complementa um pouco as falas do seu pai, alguma coisa que ele esqueceu, para os nossos telespectadores de todo o estado de Minas Gerais e de Nanuque. Bom, a nossa empresa, como foi falado, tem mais de 20 anos prestando serviços à população de Nanuque e sempre inovando e investindo em veículos, em coisas que venham a facilitar a vida das pessoas num momento mais difícil. Temos também um investimento para a população de Nanuque e região, que é a Sala da Paz. Mas o conforto é em primeiro lugar, né? Toda é climatizada, a Nanuque é muito quente, né? Dispõe de internet Wi-Fi, entendeu? Tem uma cozinha bem montada, né? O espaço é amplo. Temos um quarto para descanso, né? Porque durante o velório tem pessoas que se cansam e tem que ter um lugar para descansar. Então nós marcamos presença aqui na funerária Nanuque, com o senhor Osvaldo e o Lúcio, que é o filho, onde eles vão atender vocês com maior presteza, com maior carinho. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Tchau. 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 Continuando aqui no espaço Gisele Carvalho, eu estou aqui com a modelo Bruna Góes, que também escolheu para poder fazer o seu tratamento. É um tratamento um pouco mais complexo. As mulheres não gostam muito de falar nisso. Sobre estria. Explica para os nossos telespectadores o que você está sentindo agora sem as estrias. Maravilhosa, né? Muitas mulheres sofrem com esse problema. Durante muitos anos foi tabu não se falava sobre estrias, não tinha como tirar a estria. Então hoje existe o tratamento, dá para tirar sim, sem dor. Então assim, não tem como ficar mais feliz, né? É um tratamento indolor. E vou falar novamente para vocês, para os homens também que têm esse problema, chegou com poucas estrias, com muitas. Explica tudo isso para a gente. Sim, eu cheguei com bastante estria. Eu tinha bastante estria na área do bumbum. E eu achei a vida inteira, como todo mundo deve achar em casa, que não tinha como tirar, né? E eu achei ela pelo Instagram. Ela sempre foi referência aqui em Sabará. Eu moro aqui em Sabará, todo mundo conhece ela. E eu tive a oportunidade de fazer com ela e graças a Deus amei. Foi uma experiência única. Hoje eu não tenho praticamente nada de estrias. Coisa que eu achei que nunca fosse possível. E autoestima lá em cima, com certeza. Então novas tecnologias já tem para você usar, usufruir. E aqui no espaço da Gisele Carvalho, você tem tudo isso ao seu alcance. Então é uma grande profissional, com grandes colaboradoras, que vão auxiliar você nesse tratamento. Eu queria deixar aqui agora um abraço para o gaúcho, melhor sanduíche de Nanuque e região. para a minha amiga Ana Flávia, do Laboratório Sabem. E agora também estou aqui com o amigão. Um dos melhores pontos de parada de Minas Gerais. O amigão está querendo mandar um abraço para vocês aí de Nanuque, em especial para a Caeté. O nosso programa agora vai chegando ao final. Sábado que vem tem mais. Aqui na nossa TV Bandeirantes.